Olha eu de novo Olha o balançado meu patrão, é Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapegando e beijando gostoso Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapegando e beijando gostoso Dança e dança e dança Quebra no forró É Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Olha o balançado Olha o balançado Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Passa não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapegando e beijando gostoso Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapegando e beijando gostoso Olha chicota, chicota, chicota no forró Olha o balançado Quebra, quebra